Olá, meu nome é Fábio, tenho 28 anos. Sou Bruno Sartori, tenho 27 anos, sou biólogo formado pela Unesp de Bauru. Oi pessoal, eu sou a Mariana, tenho 29 anos, sou formada pela Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Julia Nigro, sou de São Paulo, tenho 35 anos, sou formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E sou o mais novo integrante do Onsafari. Estou aqui na Caimão participando de um treinamento intensivo. Aqui uns dias serei transferido para a base no Refúgio da Ilha, no Rio Salobra. Como eu sou natural de Miranda, então sou natural daqui do Pantanal. Estou aqui para colaborar com o projeto e poder aprender muita coisa. Aquele sonho de criança sempre assim, assistindo Animal Planet, falando um dia eu vou trabalhar com isso. Então, cheguei, estou aqui. Eu ficarei na base da trijunção, ali em Bahia, Goiás e Minas. Eu vou para a base do Cerrado. E é onde eu espero estudar bastante e conviver com os lobos guarás. Estou muito empolgada para ir para lá, porque eu vou com certeza realizar um sonho, que é trabalhar com reabilitação e reabilitação de lobos guarás. Um animal tão importante para a nossa fauna. Vi a vaga do Onsafari pelo Instagram. Me mandou um link do que estava no LinkedIn. Falou, sua cara está aqui, brilha. Minha expectativa para trabalhar aqui no Onsafari é que eu... É uma surpresa cada dia. É a melhor experiência para todo mundo que puder vir aqui e aproveitar um pouco desse pantanalzão aqui na Caimã. Esse contato com a natureza, essa questão de você não ter rotina, é uma coisa sensacional. E eu aprendo muito, estou aprendendo muito com esse lugar. Aprender muito. E todo dia é um aprendizado novo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto